Essa história que aconteceu com um amigo meu Foi comigo não, hein? Foi com um amigo meu Simbora nessa aqui A gente saiu, ela encheu a cara Trouxe ela no colo pra casa Capotou na cama com a roupa que tava Dormiu com o celular desbloqueado na sala Fui mexer pra ver se tinha chifre na minha cabeça E olha que surpresa Desceu a notificação A sua melhor amiga Em plena duas horas da manhã de sexta Acorda, fala agora Quem é essa Mariana Que falou que tem saudade da sua cama Acorda, me explica Salvou o número do amante Com o nome da amiga Acorda, fala agora Quem é essa Mariana Que falou que tem saudade da sua cama Acorda, me explica Salvou o número do amante Com o nome da sua Melhor amiga Ai, 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 ai Ai, 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 ai Acorda, me explica Salvou o número do amante Com o nome da sua Melhor amiga Fui mexer pra ver se tinha chifre na minha cabeça E olha que surpresa E olha que surpresa Desceu a notificação A sua melhor amiga Em plena duas horas da manhã de sexta Acorda, fala agora Quem é essa Mariana Que falou que tem saudade da sua cama Acorda, me explica Salvou o número do amante Com o nome da amiga Acorda, fala agora Quem é essa Mariana Que falou que tem saudade da sua cama Acorda, me explica Salvou o número do amante Com o nome da sua Melhor amiga Ai, 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 ai Ai, 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 ai Acorda, me explica Salvou o número do amante Com o nome da sua Melhor amiga Al fluido do amante Que vos é, ai, ai, ai E ai, a merit